Mas o que que tu sabias de teatro, fazer teatro amador? Pois então... Teatro num grupo assim... Eu me lembro, a minha irmã morava em Porto Alegre. A minha irmã mais velha fazia direito na URGS. E a gente é muito amiga até hoje. Mais velha que tu ou não? Mais velha que todos. Mais velha que todos. E ela levava, ela começou a levar pra Camacuã livros de teatro. Então eu já comecei a ler, com 15 anos eu já lia livros de teatro. 14, 15 anos eu já lia. De pecinhas de teatro? Não, livros mesmo. O primeiro Stanislavski que eu ganhei, que ela passou numa livraria sem saber o que que era, e achou muito bonito a preparação do ator. E ela disse, olha que bonito esse livro, o José Adão vai gostar. E levou. Ela não tinha a menor ideia que fosse Stanislavski, qualquer coisa. E eu li. Depois, com 17 anos, eu trabalhava. Eu já trabalhava com meu pai. E eu me lembro, a Mirna Espirites, ela adora essa história, que eu comecei por reembolso postal a comprar toda a coleção Teatro Vivo. Lembra aquela vermelhinha? Eu comprei toda a coleção. Morando em Camacuã. Vinha pelo Correio. Então, com 16 anos, eu já lia muito o teatro. E depois, obviamente, a famosa história do Carnê da Lebreira do Globo, que a minha irmã abriu, e eu vinha sábados para comprar livro. Eu me lembro que quando saiu o Teatro do Oprimido, do Boal, eu fui no ônibus de volta para o Camacuã, com aquele livro agarrado, e não querendo abrir no ônibus para não matar a surpresa. O Teatro do Oprimido. Que eu vim comprar em Porto Alegre, porque meu pai assinava a Isto É, a Veja, e tinha a crítica do livro, eu fiquei louco. Tu sabias quem era o Boal, já? Tudo. Mas como é que tu sabias, lá morando em Camacuã? Mas... O Camacuã é duas horas de Porto Alegre. Mas o Boal estava lá, em São Paulo. Mas meu pai era um erudito, né, Ivete? Meu pai assinava três, quatro revistas, Realidade, Veja, Isto É. Meu pai assinava quatro, cinco revistas. Por exemplo, todos os festivais de música da Record, nós vimos com ele. E ele explicava as músicas. Ele dizia, ó, por que o Chibuara que ganhou, 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 porque, ah, tudo isso era comentado. Em casa, tu sabe disso, né? Em uma casa de intelectuais, tudo é conversado. Vocês pegaram a Revolução, a Redentora, essa. Sim, meu pai foi preso. Meu pai foi preso, foi torturado, ficou... Foi uma história muito complicada para nós. Nós éramos conhecidos em Camacuã como os filhos do comunista. Meu pai sumiu. A minha mãe grávida de sete meses, meu pai sumiu. Uma semana depois, ela ficou sabendo que ele tinha sido preso. Para todos os efeitos, a gente já estava dando o meu pai como morto. Então, na época que ele ficou preso, a polícia invadiu a nossa casa, quebraram muita coisa. A minha mãe teve um... quase um... Não um aborto, mas ela teve um... Meu irmão nasceu de sete meses, pelo susto, aquela coisa toda. Nós passamos assim... Eu me lembro que a gente passava meses, a gente não podia ir para o colégio. Tinha aqui um irmão mais velho junto, porque tinha um carro, um carro misterioso sempre na esquina. O meu pai era barra pesada. Meu pai era militante de esquerda mesmo. Um dos fundadores do Partido Comunista, um dos fundadores do PTB, amigo do Brizola. Amigo de grandes políticos. Meu pai era um cara metido. Ele nunca quis fazer uma carreira política convencional. E tu foi já ativista político em algum momento? Foi, quando eu vim para Porto Alegre, no teatro Pildoso. O famoso grime do Pildoso, que era Tinhoso, te lembra? Ah! Eu, Elisão Coto, éramos militantes políticos. Eu quero que tu me fale sobre essa chegada em Porto Alegre, no próximo segmento da série. Nós continuamos colocando verbos na primeira pessoa com Zé Adão Barbosa. Os contatos com a nossa produção, a nossa produtora é a Paola, podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeirapessoa.tv.com.br ou pelo nosso telefone, 3230 1554. Zé Adão, de repente, Porto Alegre, tu viesse sozinho, a família veio por causa da perseguição ao teu pai, o que aconteceu? Eu quase fugi, na verdade, da família. Eu sempre brinco que eu fugi de casa porque eu saí brigado com o meu pai. Por que tu brigaste com o teu pai? Meu pai era um homem maravilhoso, mas era um homem muito duro. Ele nos deu uma educação, não só uma educação cultural, como uma educação moral, ética. E ele, quando ele soube que eu queria vir para Porto Alegre fazer teatro, ele me disse, vai às tuas custas. Eu não vou te ajudar, como ele ajudou os meus irmãos, porque tu não quer estudar. Então, já que tu quer. Tu tinha o segundo grau. O segundo grau. Estava na hora do vestibular. É, daí eu vim embora. Eu vim sozinho. Eu vim sozinho e fiquei um tempo com a minha irmã, com as minhas irmãs em Porto Alegre. Depois, me lembro que eu fiz uma coisa engraçadíssima. Eu aluguei um apartamento, eu não ajudei a patrocínio, um apartamento de quatro quartos. Porque eu queria trazer a minha velha e a mãe junto. Eu queria trazer a velha junto. Separar a velha do pai? Não, a mãe de criação. A mãe de criação. Eu queria trazer a minha velha junto, que, na verdade, era a minha mãe, né? Era a minha paixão, era a velha. A outra era a mãe de seis filhos a mais, então eu era apenas mais um. E eu aluguei esse apartamento de quatro quartos, então eu sublocava. Três quartos. E além de pagar o aluguel, ainda sobrava dinheiro. Sublocava para estudantes. Então morava eu e a mãe em um apartamento, e o resto a gente sublocava. E foi muito tranquilo, até que eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar de auxiliar de escritório em um banco. Mas também não era isso que eu queria. Então eu comecei a fazer alguns cursos de teatro. Comecei a... Eu me matriculei no Pio XII, montamos um grupo de teatro no Pio XII, é uma coisa lógica. Entrei para o Grêmio, para o movimento estudantil do Pio XII, e já montamos um grupo que chamava Veio d'Água, era um grupo muito bacana. Hoje em dia tem, Elison Coto, tem vários atores que participaram desse grupo. E eu me lembro que foi um ano meio complicado, de passar fome, de não ter dinheiro mesmo. A minha mãe ganhava uma pensãozinha do NPS, mas aquilo não dava para nada. E eu era obrigado a trabalhar. Depois eu fui trabalhar, em 1981, eu fui trabalhar com o Ronald Rade, com carteira assinada. E ele fazia teatro já? Isso. Claro, imagina, muito antes até, né? O Rade. Teatro infantil? É, o Rade é de 75, eu acho. De glória a gêmea, o Rade. O Rade é de 75, ele começou com o Teatro Novo. Muitos atores começaram com ele, Pili Calvim, Sérgio Ilha começou com o Rade. E tu foi trabalhar já como ator ou não? Como ator. Como ator. Como ator e com carteira assinada, fizemos aqueles famosos, os Daxec. Até hoje eu lembro com o Rade uma coisa muito engraçada, a gente viajava numa cumbria amarela, que era dirigida pelo pai dele. A gente chamava de Rayovac. E foi um ano maravilhoso, porque eu recebia, fazia espetáculo por todo o Rio Grande do Sul, conseguia levar um dinheiro para casa e era ator. Aí conseguia a minha capacitação no Satédia, aquela coisa toda. Mas quando terminou esse contrato do Teatro Vivo, eu de novo me vi em palpos de aranha. Aí fui trabalhar de office boy numa empresa lá na Cidade Baixa. Se usava office boy ainda? Office boy. Eu fui office boy e tem uma história engraçada, porque na época estava muito na moda o bar IAB, que era o bar dos artistas. E eu queria conhecer essas pessoas, eu queria ser amigo dessas pessoas, fiquei amigo da Cláudia Meneghetti, da Piri Calvim. E eu vivia todas as noites lá. E elas sabiam que eu era um ator iniciante, muito querido e tal. Só que eu trabalhava às oito da manhã, então eu tinha que acordar às sete da manhã todo dia. O IAB ia até tarde e eu não queria perder. Shows da Cida Moreira, shows do Léo Ferlauto. Então o que eu fazia? E eu ficava até tarde, no bar do IAB, eu ia bem no outro dia, eu ia trabalhar. E o meu amigo, meu colega de empresa, o Micael, dizia assim, velho, cara, você está muito cansado, vai dormir no banheiro. Aí eu ia para o banheiro e ia dizer, não te preocupa, que quando aparecer alguém, eu dou uma batidinha. Então eu dormia no banheiro para poder recuperar as noitadas. E assim foi o início da minha carreira. Mas tivesse fadas madrinhas, pelo jeito, porque esse cara é o Micael, esse... Várias fadas madrinhas. Várias fadas madrinhas. O Rádio, Carlos Carvalho, Aracis Tevez, colegas... Como é que tem parte nesse grupo? Que eram os teus ídolos no caso, né? Carlos Carvalho, Aracis Tevez. Em 1993, eu soube que o Carlos Carvalho estava montando uma grande peça infantil. A Viagem, o Barquinho, que ia ser uma produção do Bira Valdez. E no elenco tinha Suzana Saldanha, Zeca Kachalowski, Isis Medeiros. E eu me lembro que eu já conhecia a Suzana, eu era muito puxa-saco da Suzana. Sou até hoje. E um dia a Suzana disse assim, Zé Adão, o Carlos Carvalho está montando uma peça comigo e ele está precisando de um menino para fazer o Barquinho. Por que você não liga para ele e não te oferece? Eu digo assim, ai Suzana, que vergonha, eu não conheço o Carlos Carvalho. Mas eu falo em ti antes. Um dia, na empresa onde eu era, eu peguei o telefone e liguei para o Carlos Carvalho. E aquela voz maravilhosa, aquela delicadeza, essa assim, Vem aqui em casa que eu quero te conhecer. Eles já moravam no Cristal. E eu saí na hora, inventei, mal-estar, uma coisa, não consegui aguentar. Saí e fui para o Cristal conversar com o Carlos Carvalho. E saí de lá com o papel. E fiz a Viagem, o Barquinho, com o Carlos Carvalho. Foi um espetáculo onde muita gente viu, obviamente o Carlos era um homem muito conhecido, o Bira Valdez também era um cara muito conhecido, Suzana estava saindo para fazer com o Peré, o analista de Bagé, então eu fazia o Jornal do Almoço, ou seja, um espetáculo, teve muita mídia. E aquilo ali me ajudou muito, alavancou muito. Mas continua, acho que eu morro se boa, porque na época eu não pagava, o teatro amador não pagava. Mas aí é que vem a grande história, a história mais engraçada. Viajo o Barquinho, foi em 83, em 84 eu fiz mais umas coisinhas. Quando chegou em 84, eu resolvi que eu ia dar uma... eu ia fazer, digamos, uma loucura. eu ia fazer, assim, digamos, uma extravagância na minha vida, que foi o que me ajudou muito. Eu resolvi que eu ia fazer uma peça, que eu ia chamar um amigo para dirigir e uns amigos para atuar. Eu chamei o Humberto Vieira, que nunca tinha dirigido nada, apenas fazia cenários para o Carlos Carvalho. A Isas Medeiros, que já era uma atriz conhecida, e a Cissa Rexílio, que estava recém-entrando para o Dade. E nós resolvimos montar a lição do Ionesco. Conte para o professor. Era uma vez, uma menina? É, menina, você sabe contar? Mas estou lhe contando que é mais bom. Você sabe contar números? Mas é claro que eu sei contar números, eu posso contar até o infinito. Isso é impossível. Então, digamos, até 16? É o suficiente. Conte. Está bem. Um, dois, e depois de dois, vem o três, o quatro. Qual seria o número maior? O número três ou o número quatro? O número três ou o número quatro? Eu me lembro que na época eu namorava a Dedé Ribeiro. A Dedé Ribeiro, que foi a minha primeira namorada. A Dedé fazia a divulgação e a Dedé disse assim, ai, quando eu entreguei o release para o Claudio Eman. Ele disse assim, mas quem é esse garoto peitopetudo para fazer um papel desses? E eu fiz. Eu estudava na aliança francesa na época, o Messie de Pré, da aliança francesa, eu sentei na sala dele e eu digo assim, eu estou montando uma peça francesa. Eu sou aluno da aliança, o que o senhor pode fazer por nós? Ele disse, olha, eu te dou o teatro e dou uma pequena verba para ajudar na montagem. E eu pedi demissão. A minha chefe fez uma negociata comigo para eu sair ainda com uma coisa. E é verdade isso. Com o dinheiro do fundo de garantia da aliança francesa e mais uma verba do Humberto Vieira, que era publicitário, nós montamos a lição na aliança francesa. O próprio Claudio Eman, que era um crítico, extremamente rigoroso, foi assistir. Eu tenho até hoje a crítica dele, porque é um orgulho para mim. E ele, que tinha dito que não ia dar certo, que era um absurdo isso, foi assistir e fez uma crítica dizendo que eu e a Cis éramos as grandes revelações do teatro gaúcho, que o Humberto era um diretor absurdamente moderno. E a lição foi um sucesso, Ivete, que mudou a minha vida para sempre. Porque a Irene Brits, que foi assistir, me convidou para fazer Parênteses entre Parênteses, que foi um sucesso de público escandaloso. Zé Pedro Goulart foi assistir e me chamou para fazer o Dorival. Em 1995, a minha vida deu uma virada em função da lição. Por isso que eu disse, eu resolvi fazer uma ousadia, uma extravagância. Mas sem dúvida. E o Humberto foi o que dirigiu o Cabaré agora? O Humberto dirigiu comigo, além da lição, ele dirigiu o Memory Motel, onde eu fazia o Bukowski, que era com o Birata Vieira também. Já levou um monte de prêmios? Não, o Birata Vieira não, gente. O Birajara Valdez, muitos. E depois a gente fez Viagem ao Centro da Terra, que foi a primeira vez que Marquês de Sade foi montado. Que era eu, a Eliane Stein, a Tsa Gordo, Ivan Matos, a Flávia Guiar. Eu fiz três espetáculos com o Humberto e depois o Cabaré de Coacida Moreira. Pois é, o Cabaré foi um sucesso. E tu cantas no Cabaré. E eu acho que a primeira vez que eu te vi, ou a segunda, sei lá, tu estavas no palco cantando também, que era um espetáculo com músicas do Léo... Maslia. Maslia.